E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com The Escapist E galera, estamos aqui pra continuar nossa saga Eu passei uns dois dias dentro do jogo, jogando, para conseguir alguns itens principais para a nossa possível fuga E bom galera, a gente conseguiu a chave de fenda, a screwdriver, e agora nós vamos fazer o upgrade dela A gente precisa de mais três de inteligência, fazendo isso a gente vai conseguir a nova update da screwdriver Que vai tornar ela muito mais rápido, sendo assim a gente vai poder usar ela mais e usar mais rápido Ou seja, a gente vai poder detonar com ela galera, a gente vai poder virar o monstro galera O monstro com a chave de fenda elétrica, fazendo assim a gente pode retirar a... como que eu posso dizer? Ai meu Deus, aquela... Calma, 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 aquele negócio é a portinha de dutulação, de ventilação E a gente coloca aquela falsa, e lá em cima a gente vai poder guardar os itens que são contrabandos Em vez de guardar lá embaixo, que é meio arriscado, mas é muito longe, a gente guarda na nossa cela Lá em cima, e você vê que a gente foi escolhido pra participar da... da revista de rotina da revista E bom galera, olha ele também tá vendendo, calma, calma, será que eu consigo um dinheirinho assim rápido? Como eu abrir a boca? Ah, vamos ver, será que eu tenho alguma missão? É ver o vejante para Pablo Ah, acabe com o JV, acabe com o Pablo Acabe com o Mielsen, acabe com o Con Ah galera, vocês tinham me falado que eu tava confundindo Porque a tradução ela troca o lado das coisas, tipo... O da esquerda quer matar o da direita, mas lá parece que o da direita quer matar o da esquerda Aí confundiu tudo, e aí aquele dia eu matei 15 vezes o Mark Zero e não era pra matar o Mark Zero Ai meu Deus, eu me senti um otário Mas beleza galera, a gente vai lá embaixo, a gente pega a nossa portinha de ventilação falsa Só pra colocar assim, nossa, olha, é a ventilação, tá tudo certo A gente vai deixar aquilo ali, vai tampar a nossa cela e vai só fechar um buraquinho Opa, ai meu Deus, calma, 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 calma Que que o pack tem? Super cola Calma, calma, deixa esse cara passar aqui que eu vou pegar Boa, boa, boa Ah não, 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 não Você não viu nada, você não viu nada Nem vem, nem vem, cara, nem vem, cara, nem vem Eu tenho muita coisa pra fazer e você não tá na minha lista, cara Por favor, né? Meça seus direitos, parça, meça seus direitos Porque aqui, cara, aqui você não tem vez não Aqui não Aqui? Aqui, meu filho, aqui é outro nível Calma, calma, aí eu quase boto fogo no meu negócio Calma Aí, ó, ô, ô Colocou aqui, tampou Tampou Vamos, sobe, filho E vai, começa ali Respiradouro Foi pra... Nossa, tá tirando 40%, galera Isso daqui é muito bom Subiu Jogou o falso Aí agora, galera, a gente tem essa grade falsa Eles não vão desconfiar E aqui dentro a gente pode parafusar Desparafusar as coisas Ai, meu Deus, galera Não sei pra onde vai levar isso daqui Mas a ideia é levar pra algum lugar bom Ai, meu Deus Vamos, vamos Só tira mais esse Só tira mais esse Olha só Isso daí vai pras outras salas A gente faz assim Guardou ali Guardou isso daqui Ai, meu Deus Calma, calma Ah, eu não posso ir pra janta Calma, calma, calma Calma Guarda isso daqui Guarda isso daqui Isso daqui a gente guarda Beleza Mas vocês viram, galera Agora a gente já tem o poder da ventilação Agora ninguém vai poder brigar com a gente mais Olha lá Porque briga com todo mundo que tá chegando Briga com só eu Só eu Só briga comigo Só Só briga comigo E, galera Eu acho que agora a gente já pode entrar naquele novo emprego Que seria de metalúrgica Aí vai ser louco, galera Porque a gente vai ganhar mais din-din Vai ter mais poder Pá, pá, pá Vamo ver que o combo está vendendo Dict tape Cabo Ah, beleza Vamo lá Só quero que acabe logo Beleza, vai acabar Período de exercícios Ó, vamo só verificar rapidinho O negócio de emprego E a gente já muda de emprego também no próximo episódio Calma Checa aqui a listona Ah, ó lá O... É marcereiro? Eita, cadê? Metalúrgico Tem vaga Boa Agora, galera A gente virou metalúrgico Não, não, não Aceitar Beleza A gente virou metalúrgico agora, galera Aí a gente vai trabalhar agora Nesta área Não Aqui é de roupa Ai, meu Deus Onde que eu... Ah, eu vou trabalhar lá fora Lembrei Agora a gente vai trabalhar lá fora Opa Ambu O que você está fazendo aqui, Ambu? Vou te levar Vou te levar, Ambu Opa Calma, calma, calma Tô indo, tô indo Vamos levar aqui, ó Trabalhar um pouquinho Aqui, ó Tem que ser velocidade, galera Porque a gente tem que bater rápido nas pessoas Você tem... Você tem uma briga Você tem que ser o primeiro a dar o soco E o último também, né? Porque se você não for o último aí Quer dizer que a briga não foi legal Que não deu muito certo essa briga Como ele tem papel higiênico Pega Ahn... Opa, meião Ambu Vou levar vocês, vou levar vocês Calma Calma Isso daqui que é amigo, galera Isso daqui que é amigo, ó Até ajudei Até ajudei Até ajudei E galera, eu descobri Como faz o grupo Aqui dentro Um grupo pra, tipo, fazer uma rebelião Tudo mais É simples, galera Você vai dando as coisas pro cara Tipo, que eu tô dando aqui os negócios pro Pablo Porque o Pablo era quem tinha mais treta Então eu tô dando aqui os treinos pra ele Tá com 45 Vou dar meu inventário inteiro 45, papel higiênico Você vai gostar de papel higiênico Tá, 45 E eu chego, aperto o Q Ó O PK Eu tenho 87 Você viu que eu apertei Q E apareceu PK Vamos E eu posso chamar mais gente Tá, deixa Fica aí, PK Ah, eu preciso disso Eu preciso disso Eu preciso disso Vamos, vai, vai Todo mundo embora Beleza Boa, boa, boa Bastão com pregos Tá, o PK não tem nada Samuca Vassoura Beleza Tá, a gente já conseguiu o item principal que a gente queria Que era a... O trem pra... pra lavar, né Beleza, galera O que a gente pode fazer agora também que vai ajudar É aquele cortador Sim, galera Se a gente juntar dois cutters Vai formar um cortador Calma, vamos pegar o máximo aqui de coisa Olha o tanto de coisa que a gente tem, galera E eu preciso voltar na nossa cela Porque nossas coisas estão lá E se alguém for lá roubar ou alguma coisa assim Ferrou Beleza Isso daqui vai ser os itens que a gente vai usar pra fazer Não aconteceu nada Ué Dois Calma, calma, calma Ou será que era assim? Ah, tá, é assim Cortador frágil Mas a gente ainda precisa de uma duct tape Boa Cortador resistente, ó lá É isso que eu quero fazer, galera A gente vai precisar de mais dois bagulhos Mais uma duct tape E ó, é assim, ó Juntou três Formou o cortador leve Se eu juntar mais um e mais uma duct tape A gente consegue fazer outro nível de cortador Eu só não sei se a gente tem duct tape suficiente Beleza Não tem problema, não tem problema não Não tem problema não A gente já conseguiu fazer o leve Isso já é bom Isso já é muito bom, galera Muito bom, muito bom A gente vem aqui na nossa cela Vem aqui Pega o nosso negócio Joga aqui Opa, opa Calma, 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 calma Tem que levar isso daqui, galera Tem que levar isso daqui Eu vou deixar a maior parte das coisas aqui em cima Tipo assim, ó Entendeu? Calma Tampes aqui Beleza E com isso a gente vai poder cortar Essas áreas Sim, não é a melhor coisa Mas vai cortando Não é a nossa chave de fenda Mas é bom a gente não gastar tanto A nossa chave de fenda, galera É bom a gente usar por enquanto só esses negócios E depois, né, claro Chave de fenda Ou outras coisas assim do mesmo gênero Olha ali, galera Lá tem um esconderijo de prisioneiro Ou seja, lá tem um baú Com algum item especial Com algum item que só quem é o bom Do bom consegue Ali, se eu subir Eu vou pro telhado Mas não é uma boa subir de noite no telhado Porque... Não, não é uma boa subir agora no telhado Porque tem os snipers E se eu subir É tiro na cabeça Abre isso daqui A gente conseguiu Um cortador frágil Voa A gente conseguiu outro cutters Esse daqui é o cutters normal E a gente tem o upgrade do cutters Ai, meu Deus Calma, calma Desceu Jogou o trem aqui Ai, eu esqueci Calma, calma, calma Subiu Guarda o trem Não, 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 não Meu Deus do céu Calma Meu Deus Eu tava todo confuso Eu tava todo confuso Eu já fiquei com medo Porque vai que passa o tempo E a gente se ferrou Mas, galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E favorite o vídeo Pra ajudar na divulgação do canal Se inscreva no canal Pra se ver todas as atualizações E, galera Não se esqueça Que hoje Às seis Vai ter um vídeo Super louco De um jogo novo Meu, vocês vão adorar Vai ser com o Facecam Então não perca Às seis horas O vídeo novo De uma possível série nova Não sei E até o próximo vídeo, galera Fuuuui